De volta aqui mais uma vez para trazer para vocês um sistema muito bom para PC fraco, um sistema operacional que eu me refiro ao Windows 7 aí, Absolute, que eu encontrei lá no canal do Red Global Game, um sistema muito bom aí para vocês que tem um PC fraco e quer jogar na Steam, rapaziada. Você quer jogar na Steam, você que joga estambulgaz, você que joga vários jogos aí da Steam aí, temos esse sistema aqui que está rodando liso aí, a Steam, rapaziada, creio que vai rodar aí também no seu PC. Os processos aqui, 36, uso da CPU, está aqui no momento em zero e a memória física 80. Então, a gente dá uma liga aí, você observa que é um sistema Lite, beleza, rapaziada? E temos aqui o estambulgaz, nós vamos ligar aqui para vocês verem. Enquanto isso, eu vou ver as atualizações aqui, rapaziada, são todas essas aqui, tá? As atualizações são essas que vocês veem aí na sua tela, na sua tela, né? Olha, desde 2010 até 2022, tá? E aí você quer atualizar, você quer fazer um update, né? Você quer atualizar seu Windows 7 aí, beleza? Temos aqui, ó, eu acho que é aqui que atualiza, se não me engano, tem essa ferramenta aqui, que já já nós vamos mostrar, está entrando aqui no Kitika Games, Kitika Games que é da Steam, e a gente coloca aí para dar exemplo, beleza? Nós estamos aqui iniciando, enquanto isso, eu vou dar aqui aquela famosa bisolhada, eu vou clicar aqui em, deixa eu ver, pá, Windows Update, esse pá é que eu estou lembrando, tá? Gente, eu estou aqui, testando uma máquina virtual, viu, rapaziada? É, Windows Update, beleza? E aqui você observa que está rodando, né? Só está desse jeito aqui porque está faltando o DirectX, e é importante que vocês venham aí instalar no teu PC o DirectX, beleza, rapaziada? Para vocês verem que estão rodando, então é importante você estar aí instalando, e já já te mostrar um dia como é que você vai fazer isso. Aqui tem assim, ó, observa, e com muita atenção, 49 atualizações opcionais e 5 atualizações importantes estão disponíveis. Por conta dele ser Lite, já foi removido muitas coisas que são inúteis, então são atualizações opcionais, então no caso aqui, ó, você tem que atualizar as 5 importantes atualizações que estão disponíveis, você vai clicar aí em cima, beleza? E aí você vai estar instalando aí, beleza? Então aqui, ó, clicando com o botão esquerdo do mouse, você vai em pós-formatação, você vai ser redirecionado ao site, tá, do Red Global Gaming que conta com programas de atualização de drives, beleza, rapaziada? Olha só os programas que nós temos aqui disponíveis no site do Red Global Gaming, e já deixou o crédito aí à equipe, né, Red Global e Help Tutu, beleza? E tá aí o atualizador de drives, ok? E sem mais delongas, vamos ao Clean PC, que é uma ferramenta para limpar o PC. De cara, nós temos aqui o drive de rede, para que quando, assim que você instalar o sistema aí no teu PC, caso não tenha reconhecido o drive de rede, você vai clicar em drives de rede, que ele vai estar sendo atualizado aí, ok, rapaziada? E para finalizar, rapaziada, nós vamos aos temas, aos temas que são bacanas aí, que por conta de eu estar no máquina virtual, ele não vai estar funcionando como devia, né? Não vai estar naquela característica de Aero, né? Aero, para quem conhece o Indosside, sabe o que significa Aero, né? Então, Aero é aquele aspecto invisível, né? Aquele aspecto transparente que é muito bonito, por sinal. Então, rapaziada, temos esses temas aqui para você escolher. Temos Absolute Dark, Absolute Aero Dark. Tem outros temas aqui para vocês, está aí explorando, né, rapaziada? Vamos explorar aqui, por exemplo, Windows Dark Mode, é o que estava antes, né? E você vê que tem essa diferença aí, e você pode estar aí curtindo esses temas. Fechou, rapaziada?